A felicidade não há de ser que eu não sou A palavra é a minha vida, meu amor, por favor Vem viver comigo, o seu volo é o meu abrigo Vem viver comigo, o seu volo é o meu abrigo Vem viver comigo, o seu volo é o meu abrigo Vem viver comigo, o seu volo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu aviso O meu aviso Vai colocar a Xuxa Rai Luzinha Tá indo pra Brasília Né Rai Luz Muito bagunçado Né Rai Luzinha 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 Obrigado.